Que delícia! Só de fim de semana que não, pessoalmente, né? Aí dá saudade pra segunda, vamos ver como é que vai ser. Vai ser o primeiro fim de semana da gente longe. Vai ser aquela convivência tão gostosa e tão intensa que vai dar saudade. Você sabe que a gente sente saudade mesmo. É impressionante isso. Agora, me conta uma coisa. É um casamento, é verdade. Um relacionamento maravilhoso. Estamos começando com todo o respeito. Como é que chama seu marido? Maurício. Maurício, com todo o respeito. Que delícia. Me fala uma coisa. Eu adoro essa música. A notícia que você vai passar agora. Exatamente. Mas precisa repetir? Não tem tanta música, disposição, mercado? Eu tenho a impressão que deve ser uma espécie de... Olha, eu ouvi um pouquinho. Ah, gente, é uma delícia essa música. Era a tema da... Viúva Porcina? Porcina. Na novela O Rock Santero. E que o Agnaldo Silva ajudava a escrever, o Dias Gomes a escrever. E aí ele, acho que ele quer fazer uma homenagem. Inclusive porque a Regina vai fazer uma participação especial nessa novela em quatro capítulos, né? Ah, isso. E ela vai fazer, parece que uma... Não sei se é uma traficante de joias, alguma coisa assim. Ela tem um personagem meio... Ah, vai ser do mal. É, meio de um balaco-baco assim, né? Então, vamos lá. E aí ele, acho que quis fazer uma homenagem ao Rock Santero. Entendi. Então tá fazendo uma alusão, então. É, exatamente. E pediu que essa música tenha que estar na trilha sonora. É uma música do Saiguarabira, que foi gravada pelo Roupa Nova, que é um conjunto maravilhoso. Que delícia, né? Passou por todas as gerações aí fazendo sucesso. A gente ama. E continua muito. E tem uns artistas que são assim, né? Jorge Benjor, né? O Roupa Nova, que passou... O Jorge Benjor, eu era criança, ele já fazia sucesso. E é legal que acompanha a nossa história, né? A gente ouve músicas desses artistas e lembra de partes importantes e gostosas da vida da gente, né? É verdade. Bacana. Música é incrível, né? Música é uma coisa que só faz bem pra alma. Essa novela estreia dia 21, às 9h15, na Globo, né? E parece que é um novelão aí, viu? Parece que vai ser a Leandra Leal, que é a mocinha da novela, já começa assim, bem desgraçada, sofrendo muito, sendo humilhada, que é aquela coisa pra ganhar o telespectador logo de cara e todo mundo torcer por ela. O que é isso que é novela? Tem a impressão que dessa vez o Agnaldo Silva, eu não gosto muito das novelas dele, mas gostei muito de, como é que chama aquela que é? A Senhora do Destino, né? É, com a Suzana Vieira. Que fez uma grande vilã que ficou marcada na história da senhora dela também. A Renata Sorrá, lembra? É, a Nazaré. A Nazaré Tedesco. Então, agora parece que vem uma novela igual. E parece que ele tá animado tentando fazer essa novela, o Agnaldo Silva, e o galã vai ser o Alexandre, aquele bonitão lá, como é? Alexandre Nero, né? Que vai ser o comendador, porque é a história de uma joia, né? É por isso que chama Império. O Império é o nome da joalheria, que tem um diamante e tal, que tem um segredo e tal, e por aí. Aliás, você comentou de Senhora do Destino, se eu não me engano, foi uma das novelas que mais teve audiência no horário do livro, né? Exatamente, foi um recorde de audiência. Era um novelão, e ele disse que vai fazer de novo um novelão. Ah, estamos carentes de novelão nas noves. Diz que vão ter três bibas na novela, né? Vai ter a biba, a Shanna, Shanna Summers, que vai ser a dona do Salão de Beleza, que vai ser o Ailton Graça. Gente, nome chique, Shanna Summers. Shanna Summers. Eu gostei do Sobrenó, tá? É, tem gente que prefere a Shanna. Eu só gostei do Sobrenó. Essa foi ótima. Agora tem a outra biba, vai ser o Zé Maier, que vai ser uma biba enrustida, no armário, e parece que defende a ideia de que a biba pode ficar no armário se quiser. Para imaginar o Zé Maier como um personagem gay. Vai ser uma bibona. Jura? Ele que sempre foi o maior galã de todos os tempos. O Garanhão, né? O Garanhão, é. Eu ia falar um termo aqui que eu me segurei, porque não é legal. Mas ele sempre foi, que tinha uma, duas, três mulheres em cada novela. Lembra daquela novela Tieta, que ele tinha estrovenga enorme, que não sei o quê? Aí, a partir dali, meu bem, ele pegou todas. Lembranças de novela muito boas. E aí, agora, parece que ele vai ser a bibona, que ele tá adorando, que vai sair um pouco do convencional e tal. Diz que o personagem, já no primeiro capítulo, segundo Agnaldo Silva, já pediu pra ele dar um beijo na boca daquele menino lindo, que é namorado da Marina Rui Barbosa, que já de cara ele faz um menino meio mexer e tal, que ele já vai, que é caso dele, vai dar um beijo. Vai chegar chegando, né, na agenda dele. É, a novela já... Ah, deve ser legal pro ator, depois de ter feito tantos personagens, digamos, parecidos nesse sentido, de repente receber um presente, um desafio como esse. É, o Erson Capri também falou isso ontem, né? Ele falou que ele fez seis vilões, assim, um em seguida do outro, então que ele pediu pra fazer um personagem do bem na novela. É por isso que ele tá fazendo aí o comandante Ricardo aí, né, na Infamília, né? Esse foi o pedido dele, que ele quer fazer por um bom tempo personagens bons. E é legal mudar, né? E a outra bíblia da novela, eu falei que eram três, diz que vai ser um colunista de celebridades. E que é do mal, que vai ser o Paulo Betti que vai fazer. Diz que é referência a um colunista que existe. Sei. Bom, vamos deixar no ar essa história. Vamos, vamos. Vamos ver se vai ser uma homenagem. Então, vamos ver. Bom, essa... Ah, deixa eu jogar. Joga, já foi. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Essa aqui é oficial agora. Olha, a GGP, né? Do Gugu Liberato e a Record, né? De comum acordo. Bom, já é oficial. A Record passou ontem à tarde o comunicado oficial, que eles têm essa parceria mesmo, a GGP do Gugu e a Record. Que vão fazer dois programas para 2015. O primeiro deles, já logo no comecinho do ano, provavelmente janeiro, fevereiro de 2015, deve estrear. Provavelmente vai ser um reality às terças e quintas-feiras, nesse horário aí que está agora o justo, né? Acabando, que acaba essa semana, né? Então, sucesso aí para o meu querido Gugu, que voltou à Record. Engraçado, porque ele acabou de sair da Record e voltou para a própria Record, né? Mas agora, numa outra situação. Teve uma réplica aí de namoro com o SBT, que acabou num ano certo, ou era só especulação? Esse tempo todo que demorou, é que o Gugu estava esperando uma resposta positiva. Ele tinha feito uma proposta para o SBT e estava esperando um retorno do Silvio, que o Silvio não deu. E ele resolveu, então, fechar com a Record como plano B. Mas aí, agora, claro que ele vai falar que é o plano A e tal, né? Mas, na verdade, ele estava esperando voltar para o SBT, mas não deu certo, não colou, né? Ele tentou, ameaçou ele para a Band também, mas acabou ficando mesmo na Record e é uma parceria. Eu achei esquisito nessa parceria, sabe o quê? Que ele entra com os estúdios dele lá da GGP, lá em Alphaville, ou seja, vão ser mais dois estúdios da Record, como se fosse uma extensão da Record. Ele vai entrar com uma ideia do programa, ele vai apresentar. Ah, ele vai participar ativamente, apresentando, não é só terceirizando. É, do primeiro sim, agora não sei se dos outros também. E, coisa mais engraçada, pagando-se em todos os gastos, do lucro eles vão dividir, vai ficar 70% para a Record, 30% para ele. Nossa! Não parece. Ele vai fazer praticamente tudo e vai deixar a maior parte para a Record. Não é esquisito? A primeira vista não parece um bom negócio. Não parece muito justo, né? Mas, vamos ver. O Google é esperto. É, ele é um grande empresário, antes de mais nada, né? Exatamente, né? Eu acho ele um excelente comunicador, né? Também gosto muito. É muito esquisito ele ver o Google fora na televisão. Estou torcendo para que ele volte, volte logo. Você sabe que nos negócios ele não para, né? Ele tem padaria, ele tem posto de gasolina, ele tem, ele tem, ele tem. Imagina, por aí como falam, dinheiro faz dinheiro, né? É, exato. Então, é um grande empresário também. Mas, também, como eu falei, é um grande comunicador. Então, volte, Google. Gosto muito. Também. Boa fichinha! Sucesso. E, boa volta do Festival Sertanejo. Eu já estava sentindo falta, eu achei bacana esse Festival Sertanejo ano passado. Teria umas coisinhas ali que eu não gostava muito, mas parece que vão mudar. Primeiro que não vai ser mais no sábado à noite. A USBT já autorizou a produção da nova temporada do Festival Sertanejo, mas vai ser assim. Não vai ser mais no sábado à noite, vai ser às segundas, logo após o 10 ou mil do Ratinho, né? Lá que eu faço. E, é assim, vem agora um programa do Márcio Balas, que vai substituir a Máquina da Fama por causa da licença maternidade da Patrícia. Mas, parece que esse programa tem validade, esse do Márcio Balas. É um programa comprado também de fora e tal. Aí, eles vão fazer esse programa, vai acabar, aí entra o Festival Sertanejo na sequência, né? Parece que eles vão mudar e os apresentadores também, não vai ser mais Hugo e Tiago, e tinha o Pedro e o Leonardo, filho do Leonardo, né? Parece que saem todos eles. Só fica ela em Gansaroli e deve entrar mais alguém com ela, um apresentador, talvez, tal. Bom, acho melhor. Na segunda-feira, eu acho que é mais bacana. Essa coisa de mudança dos apresentadores pode ser bacana também. Vamos aguardar, né? Mas, sucesso aí para o Festival Sertanejo, que é sempre legal, né? Ah, com certeza. Promovendo músicas novas, duplas novas. É sempre gostoso isso, viu? Como gostoso é te ouvir dando recados maravilhosos, minha amiga. Daqui a pouquinho eu estou de volta, porque, olha, hoje o Leão está assim de notícia, viu, gente?